Hoje é dia de celebração penitencial, nós queremos despertar na comunidade a consciência da cuidado com o meio ambiente, afinal encontramos lixos por todos os lados, no rio, abaixo dos tablados, abaixo das palafitas, nas ruas da cidade. Nós vamos tomar um alimento. E depois nós vamos comer o alimento. Está sendo maravilhoso, parece que o alimento ficou até mais gostoso, né? Constrói sobre as águas tuas moradas. Fazes das nuvens teu carro. Andas sobre as asas do vento. A gente teve um café da manhã agora compartilhado. Come tão rápido porque às vezes tem pressa, porque às vezes está com tanta fome. Mais uma oportunidade que o Criador nos concede para vivermos bem. E aqui a gente pode saboreá-lo e sentir todos os sentidos, né? Perceber todos esses sentidos e poder agradecer a Deus pelo alimento. Com cada sentido que Deus prometiu na nossa vida, nós temos que usá-la da melhor forma possível. Acho que foi o café mais diferente que eu tive na minha vida, porque eu passei a saborear, sabe? De verdade, o alimento, a observar a natureza enquanto eu comia. São coisas que eu nunca faço lá, porque correria dia a dia mesmo, eu acabo não tendo esse contato com as coisas, sabe? A partir dessa orientação que nós tivemos nesse momento com os missionários, nós sairemos sim, com certeza, muito mais conscientes para cuidar desse meio que Deus nos ofertou. Principalmente desse belo rio que nós temos aqui e muitas das vezes nós não cuidamos. Foi maravilhoso, eu tenho que agradecer ao Senhor. Até me arrupiei cantando, louvando ao Senhor pela beleza que Ele nos deu. Nós estamos distribuindo as luvas, o saquinho de lixo, para que o pessoal possa recolher, deixar a nossa cidade bem limpinha. Vamos sair com uma outra mentalidade para cuidar, para apreciar, para tocar, para viver de uma forma melhor e cuidar daquilo da natureza tão bela que muitas das vezes a gente não aproveita o que nós temos aqui na região. Grandes empresas, nacionais e multinacionais e também pessoas exploram a terra e o meio ambiente. Destroem as árvores, poluem o ar e os rios, causando muito mal a toda a criação e também a nós. Essas pessoas que roçam aí, ficam nessa água suja, eu acho que nem caçam nenhuma sandália, nenhuma bota sequer. A população está tão acostumada que ela já nem estranha quase. Mas quando vem alguém de fora, sente logo. O que a gente tem feito com o nosso lixo? Onde nós temos jogado? Aparentemente, parece que não tem tanto lixo, tanto lixo. Mas na hora que o pessoal organizaram tudo, que foram atrás, recolheram tanto do lixo na cidade. É lixo por todo o campo. Tem muito, o excesso de lixo, garrafas pet é grande. Quantas doenças, quantos bichos criam por causa do lixo? Nessa região quase não tem médicos. É difícil, então qualquer doença é uma complicação para o cidadão. E muito isso acontece pela falta da consciência das pessoas, preguiça de muitas vezes das pessoas jogar o lixo até na lixeira, acabar jogando na rua. Quantas pessoas já morreram por causa de doenças que vieram do lixo? A gente coloca o lixeiro ali, mas só que quando chega lá, o lixo está tudo lá de fora do lixeiro, não está lá dentro. A gente ajunta, né? Tem o lixeiro aqui do lado aqui. A gente ajunta e só que vem os cachorros. A consciência também do ser humano, também da gente, também da hora certa que ele vai passar para jogar o lixo. Para nós moradores de Vitória, é uma vergonha. Não jogar lixo no chão vai ser uma autoajuda, podemos dizer assim. As pessoas serão beneficiadas, a cidade será beneficiada. Deixamos luzes acesas sem necessidade? O povo de Londrina vem lá de longe, dá exemplo para nós aqui, né? Em Londrina, a gente também tem muito lixo e eu vou levar esse ato, essa atitude que a gente teve para a nossa realidade lá, para a nossa cidade, com muito carinho. Para a gente cuidar mesmo desse nosso altar. Sendo que era para nós fazer isso, cuidar de Vitória do Jari, da água, da mata, cuidar do nosso ar. Acendemos fogo no quintal. No final de semana, são dias de festa. Os cabras vêm com garrafas de pet cheias de bebida, vão bebendo, vão jogando por aí. Vocês viram o exemplo aí, então. O que fazemos com as garrafas de plástico dos refrigerantes? O dever nós jogamos lixo mesmo na rua, né? O dever nós pegamos algo, comemos e jogamos na rua. Eu peço um perdão para Deus por ter feito isso. Quero que ela se sinta consciente de que ela está fazendo errado. Jogando aquela saca ali que pode prejudicar, pode levar 11 anos para se decompor. Separamos o nosso lixo para reciclagem. Jogam atrás de casa e quando a água sobe, ela leva esse lixo para o rio. Será que daqui a 10 anos ainda terão peixes e camarões nesse rio? Eu pegava almoço em janta, pescando. E hoje em dia não se pega mais nada, porque os peixes afixentaram. É questão de qualidade de vida. É questão de poder viver melhor. Os garizinhos que trabalham aí, mas que cada vez vão juntando lixo na frente, os outros já vão jogando atrás, né? Através do plano de ação que nós estamos fazendo ali e desenvolvendo, se preocupando de conscientizar a população de Vitória do Jari, de também ter lixos adequados no município com tampas separadamente para cada tipo de lixo. Faz tempo que eles vêm batendo nessa tecla e continuam do mesmo jeito. O lugar mais sujo aqui que eu acho é as passarelas. Os programas existem, mas a gente está faltando educação mais para o povo. Não custa nada jogar o lixo na lixeira, guardar o seu lixo na bolsinha. Quando chegar em casa, jogar. Em primeiro momento as pessoas se conscientizam, mas parece que com o passar do tempo elas vão esquecendo aquilo que foi dito a elas, como fazer, e vão descartando em qualquer lugar. Às vezes culpamos as prefeituras, culpamos o poder público. Para ser sincero, não posso nem dizer qual seria a melhor coisa para fazer, para evitar isso. Cuidar desta obra maravilhosa que Deus nos deixou. Agora nós vamos fazer a nossa parte na nossa casa, de despejar o lixo corretamente. A companhia Nossa Senhora de Nazaré, o pessoal empenhado lá também, aqui na São Pedro, em todas as outras comunidades, de Bom Jesus, Santa Clara e Nossa Senhora de Fátima. E eu vejo que isso vai sair frutos positivos. Eu acho que essa nossa campanha vai ser uma campanha muito boa, que vai nos ajudar bastante aqui na nossa cidade. Porta em porta bater para conscientizar a população de como despejar esse lixo correto, para que tenhamos um mundo melhor. Agora a gente vai deixar um plano de ação junto com a própria comunidade, a gente vai conversar agora. Vai acontecer até uma dinâmica que a gente vai escrever algumas ideias que vai partir da própria comunidade. Por que esse problema acontece? Por que o lixo é jogado em lugares em delírio? Acho dificuldade de procurar a lixeira para ir jogar o lixo, aí eles preferem jogar nos rios. Se todo mundo contribuísse com a gente, nossa cidade ia estar limpa, 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 que todos, todos iam querer vir morar para cá. Isso até que dá o primeiro passo, faz uma ação, duas ações, três ações. Então é o momento de nós pensarmos um pouco e mudar esse nosso jeito de ser, nosso comportamento e nossas atitudes. Vamos divulgar nas redes sociais, vamos trazer o meio ambiente para cá para ajudar. Então as pessoas também estarem inseridas nesse processo junto com o poder público, a gente só vai engrandecer. Hoje eu passei a entender que o altar é onde eu piso, o altar é onde eu vivo. É cuidado aqui do espírito, é cuidado do meu dia a dia, poder ter esse cuidado com o meio ambiente. Então é uma coisa maravilhosa poder contemplar a criação de Deus. Por favor, cuide da nossa natureza, cuide da nossa água. Por favor, desfaz o banheiro, faz um metro longe da casa. Tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir.